Salve rapaziada, o Gumil Grau aqui começando outro videozão pra vocês. Começando aqui num cenário diferente né rapaziada. Hoje nós está de viagem destino a Londrina. Vim aqui a convite do meu mano Rossi. Boa pra lá nós. Projetinho novo né parça. Projeto novo, também parceria nova. Silêncio. Nós ainda não podemos falar sobre esse projeto do Rossi família. Mas é uma coisa muito legal e que em breve vocês vão estar podendo acompanhar no canal dele, saca. E eu vim mais família, em convite pra fazer essa viagem. Voltar em Londrina, trocar uma ideia lá com os meninos, rever né velho. Eu já fui lá uma vez. Na antiga casa, porém ainda não vi essa casa nova. Rossi, é a primeira vez que vai lá né Rossi. Primeira vez que eu vou lá em Londrina pra conhecer a galera cara. Eu tô ansioso viu, o pessoal lá é muito bacana. Já tô conversando com eles. Primeira vez eu também fiquei mó nervoso. É velho, eu tô na ansiedade aí cara. Nem dormi direito, pra falar real pra vocês. Já fui lá no quarto duas horas da manhã, acorda aí meu grau, bora. Então é isso aí rapaziada. Já deixa o like aí. Se inscreva no canal e ativa o sino pra não perder nada dessa viagem. Vamos lá conhecer essa casa nova, dar um rolê em Londrina. E segue nóis, demorou? Tamo junto. Vamos. Tchau. 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 E aí cachorro. É aqui que é a casa dos caçadores de lenda? Só vem moleque doido. Você é bem recebido aqui. Oi, chegamos hein filho. E aí, como é que foi de viagem? Mano, cansativa. É longe né mano, última vez que eu fui lá pra sua casa lá também mano. É longe né? É longe tio, é longe. Mil km. Rapaziada, chegamos aqui na famosa casa aqui ó, dos caçadores de lenda né mano. A primeira casa que eu fui era outra, totalmente diferente. Essa casa aqui é a primeira vez que eu tô vindo família. E mano, só pela garagem, a entrada da casa, mano. É louco ou não? Jazz é louca velho. Tem quanto tempo que você está nessa casa aqui? Uns oito meses já eu acho. Não veio muita gente ainda nela não né velho? Não, não veio, não veio. E acho que veio o Greg? O Greg, veio o John, acho que veio mais alguém, não lembro. Mas não tem muita gente não. Não tem muita gente ainda não né família? Não, ainda não, ainda não. Rapaziada, nós chegou aqui, vamos se hospedar, ficar uns diazinhos aqui mano. Nós está meio que de passagem, mas vamos conhecer a casa nova aí ó, e mostrar tudo pra vocês. Vários já devem conhecer, mas vamos ver aqui onde nós vai ficar, como que é o 4 Caçadores de Lenda, como que está a garagem, coisas assim. Demorou? Vamos começar com você né Boquinha? Vamos mano, vem aqui ó, essa é a famosa... Era pra ser uma sala né mano, mas as motos ficam aqui. É meio que uma garagem das motos. Fiquei com a sala e com a garagem junto já mano. Família, pra quem gosta de moto mano, e carro a garagem aqui mano, tá pesada de verdade velho. Pra quem acompanhou o meu início aí do canal, sabe que mano, comecei com a meiota e tudo, e aqui de frente já tem uma. Olha aí, meiota, meiota, xj, hornet. Essa aqui era, essa moto que já foi 3 cores né? Já, já foi preta, já foi branca, já foi... Ela era do Renato família. Era do Renato. Aí depois aconteceu um acidente que foi ali, mas, meiota, agora ficou zero hein mano. Inclusive o acidente dela foi no dia que você chegou aqui. Foi hein mano. O dia que eu cheguei aqui, tipo, acho que eu vi ela arrumada uma vez, depois já bateu né? É, verdade. Então aqui, a honeteira do Renato. Mano, essa cor família. Ficou louca hein velho. Eu gosto muito da moto, tipo, original, mas essa aqui ficou louca hein parça. É, louca né? Então aqui família, é a garagem, tem a xj ali. Essa xj eu não lembro mano. Essa xj é nova. É nova né? Essa xj é uma xj do Leo, ali a 150 do James, aí ó, as mini motos ali mano. Miguel do Renato. A moto do Gui. Só que mano, a mais brava tá ali fora ali ó, olha lá a brava. Gente mano, a cb1000 né, quando eu vim aqui a primeira vez família, ele não tinha essa cb1000. E eu falava pra você ainda né? É, velho aqui tá cheio de surpresas, o jet novo do rei. Olha aí família, cb1000 do boquinha, é envelopamento né parça. Ficou muito louco hein mano, o jetzinho ali e tudo. Família, tem a poste também mano, do Renato. Velho, aqui a garagem tá pesada hein mano. Tá pesada mesmo. É duas garagens mano, aqui é maior do que a minha garagem. Vixe, da bunda a minha garagem aqui. A das entregas ali ó, motorizada. Acho que foi o Gui que lançou ela né mano. Essa bicicleta do Renan mano, ele que fez. Mano, ele foi na bicicletaria, comprou um bicicleta, pegou o motor na internet. Ele mesmo que fez a adaptação, ele que montou. Fez uma montadinha igual a falar. É, fez uma montadinha né, que nem uma galera fala. Então família aqui é mano, computador de edição aqui de alguém né mano. É meu, esse aqui é meu. Vamos ver a Porsche aqui também do rei. Velho, para ver se nós consegue em breve dar um rolê nela né mano. Será que ele deixa? Eu não vi vídeo ainda de gente muita gente anda não. Ele ciumenta hein mano. Ele ciumenta né. Ele ciumenta né. Eu ainda não andei e o Léo não andou. Eu acho que o único que andou foi o Miguel. Se eu sei eu não tô enganado. Olha só. Mano, vamos ver ela aqui família. Para ver se depois ele solta na nossa mão né velho. Essa Porsche. Acho que não vai querer não hein, que eu dei PT no Jetta mano. Olha aí família. Que Porsche Zona louca hein família. Você só andou nela de carona. Eu sou dele e do lado ali só. É forte Pássio. Ah mano, o Vaga é forte hein. Nave. Olha aí por dentro. Muito louca família. Essa aqui é brava. Nave demais né Pássio. Nave mano. Um terninho aí bela ó. Convencível. Nervosa mano. Família, outra coisa que muita gente tem curiosidade em ver. Eu acredito que muita gente né o Boquinha. É o quarto dos caçadores de lenda né. Mano, o quarto dos caçadores é aqui ó. Mano, mas tá do lado dele família. Eu acho que é bem proibido a passagem mano. Mano, por favor, mantenha a coita serrada. Vamos cerrar a porta. Vamos cerrar. Mano. Esse aqui é o lugar tio. O outro que eu fui era diferente né. Era diferente né. Bem diferente mano. Olha esse aqui como ficou louco. Parece um porão né velho. Bravo né. Várias armas aqui. Família, parece um bancado aqui de falta de manutenção em armas né velho. Olha aí. Mas e aí mano. E Renato? Tá aí? O bagulho louco. O Renato acho que tá ali do lado ali. Olha lá. E aí cachorro. E aí mano. Você tá fricado. Olha o mano aí das edições especiais. Bravo né. E aí? Você vai dar um grau? Vai mano. Tem que dar uns graus hein. Vou montar uns graus lá no drift lá pô. Vamos parte. Hoje vocês vai lá? Vai vai. Hoje não é vai. E aí? Editando muito mano? Ah tô hein mano. Bastante vídeo. Mas também. Trampado hein. O bichão aqui é monstro ó. Vai lá editar o meu que tá atrasado. Vai lá cachorro. Cachorro. E aí meu próximo. E aí meu próximo. Acordei. E aí quanto tempo hein. Finalmente. Eu vou. Você vai comer o frango com o piqui lá. Nossa ele é safado dos frango periquito aí ó. Conhecer pela rua do grau lá. Eu quero o noturno de vento também. Quero o noturno de vento mano. Eu quero o noturno de vento né. Pegar a manhã lá do paraquedito. E eu vou te ensinar a empinar né mano. Que até hoje ficou de marcar. Eu vou te ensinar a empinar. Vai mano. Vai dar umas aulas na Royalty? Eu que vou aprender né mano. Mano. Mas seja bem vindo uma uma vez mano. Obrigado. Você foi e deixou saudade velho. Juro por Deus mano. É mano. Mano. Mas saque de mais ou menos de passagem cara. Mas vou vir aí para ficar mais tempo hein. Não demorou bem. Ficou uns 10 e 15. Ficou uns 2 anos. Pode vir. Trai família. Trai família. Olha lá. Chegou. Oi. E aí caixão. Quanto tempo que eu não vejo esses mano velho. Nossa senhora. Como é que você tá moleque. E aí. De boinha. No pique. No pique. Mano. Já cheguei. E eu tô conhecendo aqui a casa mano. Mostrando a casa aqui. É verdade. Eu não vi mano. A última vez que eu vim era na outra casa. Ah. É verdade. Era uma outra. Não vi nessa. Já faz tempo hein. Faz tempo mano. Faz uns 8 meses. Vai fazer um ano. Agora no mês 4 né. O que você já tinha visto nessa casa. Não vim mano. Nossa. Então eu nem te apresento. Olha mano. Eu tenho que falar um pouquinho. Você é um pouquinho né. Fora das câmeras. É muito bom. Toda vez que eu vim aqui família. Eu fico com medo. De trollagem. Porque esses caras. Porque o Renato falou. Mano. Tô indo comprar um café da manhã pra vocês. Eu falei velho. É sacanagem. É vídeo. Mas e aí parça. Mano. Invadir seu quarto mano. Vou ficar filho. Invadir seu quarto. Eu já vi a decoração. Você é bem vindo. Tem até decoração lá de gaiola parça. Gaiola? Ah. Da minha perna? É. Os caras que andam de moto já chegam e falam. Mano. Que motoqueira mano. É motoqueira. Que ele já tem uma gaiolinha. Porque você tá ligado né. Mas enfim. Quantos dias. Mano. Eu vim de mais ou menos. Veio pro projeto que eu tô meio que por fora. Meio que sabe. Um bate e volta aí. É mesmo. É. Mas eu pretendo voltar aí por causa mais tempo. Que massa mano. Você tem que vir. Mas depois que você desligar. Ele um pouquinho vai falar um bagulho pra você. Que vai ser da hora. É. É. Eu quis contar aí. Aí as molecadas já. Surpresa. É moleque. Você vai com isso. Então vamos ver da surpresa aí família. E aqui vamos ver um pouco da casa aqui rapaziada. Vamos ver um pouco da casa aqui. Piscina e tudo. Como é que é a visão dela. Mano. Ele já tá fazendo uns stories lá ó. Essa é a visão aqui família. Gramado bonito hein mano. Umas plantas da outra vez que eu vi. Não tinha. Não tinha nada disso né família. Porque era outra casa hein. Entendeu. E essa aqui família. Falar pra vocês. É nervosa essa casa. Olha aí rapaziada. Piscina. Escoqueiro mano. Casa enorme velho. E ali é basicamente só uma área de lazer rapaziada. Só uma área de lazer e tudo. E vamos conhecer mais um pouco da casa ali. Tudo. Sofá. Tudo. Churrasqueira. E tal. Mano. Um monte de decoração aqui da Zomo. Tudo. Sinuca. Pimbolinho. Você mostrou o tobogã? Não. Nem vi. É porque não tem mesmo. Tô falando mano. Tô boogando. Tô boogando. Você tá achando idade com essa câmera aí pai. Tô vendo todos os youtubers. 7S. 7S. Vem cá. Começa a ganhar dinheiro com o youtube. Os caras começam a investir. Eu tô comprando o pato ó. Que é o que o dinheiro tá dando. No bilhete. Não. O bicho tá... É eu que ando de Porsche. Compra viato. Compra o meu Porsche viato. É eu que ando de Porsche né. Não. Mas esse tênis é de Porsche. Porsche. Eu ando de Porsche. Vai arrebentado. Vai pegar essas correntinhas. Vai pegar essas correntinhas. Isso aqui é ouro fi. É ouro puro isso aqui irmão. Uma coisa que nós quer ver aqui Renato. Mano. Boquinho já me falou que você é meio ciumento. Eu sou mano. E você não vem não. Você não vem não. Ô pouquinho. Ciumento. Já deixou a par das coisas que não funcionam aqui né. Ciumento mano. Tá sistemático aí. Eu vou falar pra não falar que sou ciumento. Vou deixar você andar na minha bike. Demorou? Só que ela tá arrumando. Só fica pra entrar quarto. É. Tá bom mano. Que a bike vale mais que a minha Tiger. Ô Lucas. Não. Eu tô brincando. Você pode andar no carro do meu amigo. Você pode andar na hatch do meu amigo. Tá tudo liberado pro seu irmão. Dos amigos. Mas mano. O que interessa mesmo é a Porsche. Não. Mostra. Olha aí. Olha o que ele quer fazer. Eu fiquei sabendo que ninguém andou mano. Eu fiquei sabendo que ninguém andou mano. Botou sem escapamento. Tudo ralado embaixo viu. Mano. Eu fiquei sabendo aí que quase ninguém tá pegando ele. Ninguém. Ninguém pega. Ninguém mano. Escondido ainda. Escondido mano. Escondido. Se você quiser pegar escondido é diferente. É diferente pra você deixar. É. Você liga pra polícia né. Não. Daí eu faço B.O. Dá sinistro no carro. Não dá nada. Eu tô brincando mano. Você quer andar no Porsche é o seu sonho. É sonho. Ou você já andou no Porsche. Nunca andei não. Nunca nem tinha visto. De pé. É bonito também. Sei lá. É bonito. O Geta veio. Nele deu o PT. Ô Boquinha. Tava quase conseguindo aqui. Era o meu sonho mano. Pode ser no próximo rolê que você vir. É que você vem muito rápido mano. Ah mano. Ainda foi 1000km. Ainda vim pausando isso aí. Esse aqui não acompanhou. Não, não. Mas é que eu tô... Deixa eu falar uma coisa importante pra vocês agora. Que? Acabou com o Geta. Ah não Boquinha. Fica calado Boquinha. O que é Brateu? Num poste. Nossa. O Geta encontrou essa habilidade. Não. Mas foi o Pote que passou correto. Não foi culpa minha rapaziada. Não foi culpa minha. Eu tava de boa. Parado. Vem um poste. Tem a data de poste ainda. Vem todos os... Mas tem seguro? Não tem seguro não. Olha a parte que a gente tem aqui ó. Grande responsabilidade. Vem grandes poderes já. É mano. É o contrário. Quando eu... Quando eu peguei o camarão dele. Ele me falou isso aí mano. Ele me falou essa mesma coisa aí. Ele falou mano. Pode ir lá andar. Mas grande responsabilidade. Vem grandes... Como é que é? Vem grandes poderes. Vem grandes responsabilidades. É. Vem grandes responsabilidades mano. Eu tenho um tempo para digerir isso aí. É. Depois manda a sota do Jetta como ficou. Mano. Acho que eu tenho. O farol do Jetta. Ele falou rapaz. Doze mil um farol. Eu vou ver o farol do Porsche 60. Sessenta mil um farol. Um farol. Um farol. Sessenta mil. Tá com outro carro com o farol do bagulho. Mano. É caro. Eu juro. Eu tenho um carro mal carro. Eu tenho um carro mal carro. Mano. É enjoado. Esses caras que tem Porsche. Mano. Vocês são muito enjoados. Eu comprei assim. Eu vim de baixo. Tá ligado. Eu conquistei. Foi difícil. Demorou né mano. Demorei. O cara que compra um Porsche dando risada. Igual. Deve ter bastante. Mas mano. Enjoadinho. De 60 mil é um farol velho. Toma vergonha cara. Rapaz. Eu vou comprar um saveiro mano. Eu vou comprar um saveiro. Não aguento nada. Sorte. Puga é bom para quebrar farol. Eu mesmo. Quem acompanhou essa batida do JT mano. Sabe que eu fiquei em choque. Quando eu vi que um farol era 12 mil reais. Agora do Porsche é 60 mano. Dá para comprar um JT cada farol. Mas enfim rapaziada. Cheguei aqui. Muito da hora recepção dos mano. Vamos ficar aqui. Pouco dia dessa vez. Mas em breve nós vem novamente. E fica com mais tempo. Eu não sabia que você ia vir. Foi minha irmã. Você falou assim. Eu estou colando. Do nada você mandou. Eu estou chegando. Eu pensei. Da onde? Eu estava lá na rua do grau. Eu vi uma barricada. Eu falei. Ontem. A gente fez uma reunião. E eu falei. Mano. A gente tem que ver as visitas. É verdade. Rui por Deus. Aí ele mandou mensagem para mim. Ontem. Eu não ia te chamar. Que vai fazer uma expedição para o sítio de novo. Você gostou do sítio? Mano. Gostei demais. Eu tenho que ficar umas duas semanas aqui por nós. Mas um dia antes você chegar. E do nada você mandou. Eu estou aqui. Aqui. Na frente sua casa. Que casa? Não estou na minha casa. Quando você está na minha casa. Mano. Foi engraçado. Não foi engraçado. Da outra vez que eu vim aqui no sítio. É um dos homens que eu mais gostei. Foi do sítio. Foi do sítio. Estou todo estruturado. Mano. Tipo. Sabe aquela casa lá? Eu vou tirar a mesma coisa. Está tudo bem. Esses bichos não valem nada. Você vai falar uma coisa que é sério. Vai vendo. Não sei se lembra. As aranhas. As aranhas eu lembro. As aranhas era assim. Agora está assim. Mas enfim rapaziada. Vamos terminar aqui. Conhecer um pouco do resto da casa. E é isso. Vamos curtir né mano. Aproveitar aqui para curtir. Dar um rolê com os mano. E fica com nós. Família. Vamos ver aqui os quartos dos meninos. Já chegamos aqui de cara para um PC aqui mano. Que é cheio de computador espalhado. Vocês viram lá na garagem das motos. Computadorzão brabo aqui enfim. Mano. Esse aqui. Pode falar a verdade. Eu acho que é um computador. Mas nem sei família. Mais dois computador família. Computador aqui. Computador ali. Uma mesa aqui improvisada. E bem louco que ficou né velho. 2 minutos. Aqui mano. Um estante. Aqui um kit de carro né mano. Para jogar e tudo. Família. Ali. Quarto do Renato velho. O quarto do Léo. Mano. Esse quarto do Renato aqui. Tá louquinho velho. Pera aí. Muito louco família. Porém nós temos que pegar permissão com eles né família. Pra ver se nós velho. Entra. Conhece o quarto e tudo. Porque já evadir a privacidade dos moleques né. Pegar a autorização primeiro. E aqui. Você já sai de frente mano. Pra essa vista aqui ó rapaziada. Nervosa né mano. Quero acordar. Abrir a janela aqui com. Janela não. Uma porta né mano. Com essa vista aqui. Embaçado. Aqui outros quartos. Quarto do Renan. Aqui é um quarto que o Rossi tá ficando. E ali parece que é um novo quarto. E parece que vai ser mano. Do novo integrante da casa aí. Que vai. Ficar fixo mesmo. E é aqui na casa dos meninos rapaziada. Que nós vai ficar aí. Acho que mano. Uns dois dias né velho. Uns dois dias. Que nós vai ficar. Coisa muito rápida. Nós veio aí. Só mesmo que naquele bate e volta né mano. Vai. Tipo. Uns dois dias e volta. Sabe. Tô feliz demais rapaziada. De conhecer essa casa aqui. Velho. Muitas pessoas aí. Queriam. Estar aqui também. Sabe. Eu tinha conhecido. A outra casa mano. Essa aqui ainda. Eu não conhecia. E velho. Essa casa tá. Muito foda. Deixa aqui nos comentários família. Uma dica de vídeo. Pra nós gravar aqui também. Entendeu. Uma trollagem. Alguma coisa assim. E eu mano. Tô doido pra gravar. Andando no poste do Renato. Velho. Vamos ver se ele vai deixar. E ver qual o zovem que vai sair daqui pra frente. Demorou família. Tamo junto. Um salvão pra geral. E. Fui. Tchau. Tchau.